Agora neste momento recebemos uma triste informação de morte, uma triste informação de perda, infelizmente pessoal, segundo a matéria publicada pelo site de notícias Revista Quem, ele veio a não resistir, ele veio a perder a sua vida, infelizmente essa triste notícia acabou de ser anunciada e confirmada nestas últimas horas, os seus familiares, os seus amigos e também fãs de seu trabalho se encontram neste momento enlutados, o site Revista Quem trouxe a informação do falecimento dele aos 33 anos nesta última quinta-feira dia 30 em um acidente de carro que acabou acontecendo em Portland nos Estados Unidos, A informação acabou sendo confirmada pelo site de notícias ESPN, que trouxe a informação deste triste acidente que terminou com a sua morte, com grande tristeza pessoal e com grande pesar confirmamos, comunicamos o falecimento do jogador de NBA, Dream Gordon, eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.